O lobo-guará, Crisossum brachurus, é uma espécie de canídeo nativa da América do Sul, conhecida por sua aparência única e comportamento solitário. Aqui estão algumas informações sobre o lobo-guará, seu modo de vida e seu habitat. Descrição e características Aparência O lobo-guará é notável por sua pelagem vermelha alaranjada, que lhe rendeu o apelido de lobo vermelho. Ele tem pernas longas, orelhas grandes e uma cauda longa e peluda. Tamanho Os lobos-guarás adultos geralmente medem cerca de 90 a 100 centímetros de altura no ombro e têm um comprimento corporal de cerca de 100 a 130 centímetros. A cauda adiciona mais 30 a 45 centímetros ao comprimento total. Habitat e distribuição Habitat Os lobos-guarás são encontrados principalmente em áreas de cerrado, savanas e matagais do Brasil, Paraguai, Bolívia, Argentina e partes do Peru. Eles preferem habitats abertos com vegetação baixa. Distribuição Sua distribuição geográfica é bastante fragmentada devido à perda de habitat. São animais adaptáveis que podem ser encontrados desde o nível do mar até altitudes mais elevadas, geralmente abaixo de mil metros. Comportamento e alimentação Comportamento solitário Os lobos-guarás são animais solitários e territorialistas. Cada indivíduo defende um território que pode variar de 20 a 70 quilômetros quadrados. Atividade crepuscular Eles são principalmente crepusculares, ou seja, são mais ativos durante o amanhecer e o anoitecer. Durante o dia, descansam em tocas subterrâneas. Alimentação A dieta dos lobos-guarás é diversificada e inclui uma variedade de alimentos, como pequenos mamíferos, aves, roedores, frutas e até mesmo insetos. Eles são conhecidos por seu papel como dispersores de sementes, contribuindo para a saúde do ecossistema em que vivem. Conservação Ameaças Os lobos-guarás enfrentam várias ameaças, incluindo a perda de habitat devido à agricultura e urbanização, atropelamentos em estradas e caça ilegal. Status de conservação De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza e o CN, os lobos-guarás estão listados como quase ameaçados, devido à redução contínua de seu habitat e populações. O lobos-guarás é uma espécie fascinante e importante para a saúde dos ecossistemas onde habita. A conservação de seu habitat natural e a conscientização sobre os desafios que enfrentam são cruciais para garantir a sobrevivência dessa espécie única.